Ó, vamos lá. E aí, gente, vocês aí querendo falar do Ubisoft, eu vou falar do Ubisoft. Recentemente saiu um rumor, e era um rumor forte, de que o Roller Champions, aquele jogo de patins da Ubisoft... É legal. É legal. É legal por 10 minutos, depois você não vai jogar nunca mais. Verdade. Mas é um jogo que você anda de patins, dombrar dos outros, caga a bola, joga... É mais um Live Service da Ubisoft. É, Live Service. Vem de roupinha e tal. Todo jogo é Live Service, essa porcaria agora. É, Live Service, né? E saiu uma notícia que o Roller Champions não ia ter uma terceira temporada, iria ser cancelado. E aí todo mundo, ah, Ubisoft de novo, acabou de cancelar o Hyper Escape e tal, não sei o que e tal. Aí a Ubisoft, através da sua conta oficial, falou, ô galera... Tá tudo bem, hein? Tá tudo bem, não vai ser cancelado. Mas eu leio isso aqui de outra maneira, tá bom? Eu leio isso de outra maneira. Ainda não caiu a última parcela dos investidores. A gente vai deixar cair, não fala isso não, na moral, que tem uns milhões ainda pra gente receber, porque se isso aí for verdade, vamos perder esse dinheiro. É isso, tá? É isso, ok? Porque qual é a chance desse jogo sobreviver? Não, e detalhe, quem falou, galera, foi o Jeff Grubb. Jeff Grubb, exatamente. A minha questão nesses jogos aí, teve um da Microsoft, eu não lembro qual, você lembra, David? Que lançou, era da Ninja Theory, na real. Ninja Theory fez um joguinho, multiplayer desses. Ah, o Bleed and Ed. Bleed and Ed. Nesses jogos assim, eu penso, a questão não é nem cancelar quem que vai jogar esse jogo. Não vai ter comunidade aí, não tem como jogar. É um jogo de multiplayer. Eles querem muito ir na onda de vários jogos como serviço que estão sendo feitos hoje. E falam, opa, não podemos perder essa onda. A gente tem que farmar nisso aqui. A gente tem que farmar nessa onda de moedas de ouro que tá saindo das ondas. Só que não adianta fazer esse exercício. E assim, ficou muito claro, né? Ele falou que esse jogo poderia ser cancelado após a terceira temporada de conteúdo. Isso, não saiu ainda. Que não saiu ainda. Exato. Então, tem muita coisa pra acontecer aí. A gente torce pelo melhor sempre, né? Mas a Ubisoft viveu uma onda aí complicada recentemente, né? Porra! Quatro jogos cancelados. Dois jogos adiados, entre eles o Avatar e o outro não anunciado que seria o Assassin's Creed. E o Avatar é uma perda muito grande pra eles adiarem. Porque eles iam pegar o hype do filme. É, cara. Que ia lançar na mesma época. É, que vai ter um filme que tá confirmado ainda pra esse ano, né? O filme vai. É, bem lembrado. Dezembro do ano. Pô, eu tô louco pra ver, cara. Exato. E aí, assim, a gente... Quatro jogos cancelados, sem contar o Rapid Escape. É... Então, assim... Bem lembrado. Então, assim, é claro que um aviso desse seria esperado, do ponto de vista da comunicação. Exato. Eles iam falar, ó, isso mesmo, vai ser cancelado. Vai ser cancelado, é. Pois é. E aí, eu queria, Mondoni, que mande aí uma enquete. Você acha que o Roller Champions vai ser cancelado? Vamos mandar essa enquete lá pra ver a confiança de vocês no Ubisoft, tá? Agradecer o Michael Luiz da Silva, que acabou de virar novo membro, tá? Ó, o amigo aqui falou um negócio... O Vitor Mendes falou. O problema é que muitos já jogam os novos... Os jogos servidos atuais. Não vão deixar de jogar pra jogar esses novos. Esse é o problema dos Live Surfaces. Esses caras querem lançar esse Live Surfaces, a gente tem que entender que pra uma pessoa jogar o Live Surfaces, ela não vai jogar outro. Então, você vai ter que tirar ela de outra. Você vai tirar o cara do Fortnite, do PUBG, do Warzone, do LoL, você vai tirar do CS? Você vai tirar esses caras desses jogos? Pra você tirar o cara desses jogos, você tem que fazer um jogo muito foda. E não essas porcaria que a Ubisoft fica lançando, sabe? A Blizzard tentou muito, né? Quando a febre dos MOBAs veio, eles fizeram o deles lá. Fizeram e perderam. E perderam, porque não dá. É LoL e Dota e é isso. Até o Smite lá também tentou. Sim. O Smite tentou até... Por um tempo até... Até foi. Mas é difícil converter o público. É um público, né? É lógico. Desses jogos. Não, e é uma coisa que assim, se eles não fizerem um planejamento de longo prazo ou de médio prazo que tenha contenção de risco, vai dar nisso. Entendeu? Sim. Contenção de risco.